Cadê meu dinheiro? Sempre com apoio da Cooperativa Cicredi Ouro Verde. E hoje a gente vai mostrar que a Cooperativa Cicredi Ouro Verde chegou no CPA. Dá uma olhada. Estivemos de casa cheia, belos discursos, trazendo a alegria que é, tanto para o Cicredi, como é a alegria do CPA4 receber a primeira instituição financeira presente. Ainda mais sabendo que o Cicredi é uma alternativa financeira para as pessoas. Um modelo de negócio diferente, um modelo cooperativo, que além de ter taxas, serviços, com valores mais equalizados, devolve o valor para o seu associado. O associado, o morador, o comerciante do CPA4, terá nessa agência a oportunidade de realizar todas as suas demandas financeiras relacionadas a produtos e serviços. Somos uma agência de negócios localizada aqui no bairro. Então, o associado precisa de uma abertura de conta, efetuar suas transferências por meios digitais, chave PIX, fazer um consórcio seguro do seu veículo, o seu consórcio. Todas as suas demandas podem ser realizadas aqui. A Cicredi Ouro Verde tem um projeto de expansão para Cuiabá. Para Cuiabá e para toda a cooperativa também, mas especificamente para Cuiabá. Em três anos anteriores, capitaneados pelo nosso presidente Eledir, foram estudados os bairros de Cuiabá, a população de Cuiabá, e identificado regiões com potencial para nossos negócios. E bem mais, com um pensamento muito voltado para as pessoas, que as pessoas tivessem o atendimento próximo da sua casa. Quero convidar todas as pessoas, moradores, empresários, que venham nos conhecer, tomar um café, fazer as suas demandas, abrir a sua conta e também receber a consultoria financeira da nossa equipe. Temos uma equipe preparada, formada, para atender todos vocês e queremos fazer parte da história do CPA4. O Cicredi a gente já conhecia de longas datas. Eu tenho amigos, muitos amigos meus que são associados e já me falavam muito bem de Cicredi. E a partir do momento em que eu recebi a notícia que a agência vinha para o nosso bairro, aí sim eu comecei a me interar mais e ter mais conhecimento em relação a Cicredi. Pertinho, tudo que a gente vai fazer está muito perto. E também, assim, o pessoal da agência, são o pessoal que nos auxilia, que nos orienta, que a gente tem um acesso direto. Então, isso é importantíssimo para mim. Eu quero convidar todos os meus amigos, conhecidos, moradores do bairro CPA, não só do bairro CPA, como de toda uma região, para que possam vir aqui e se associar aos Cicredi. É uma honra muito grande, é muito bom ter esse Cicredi aqui. Todo mundo sabe do tamanho da credibilidade que essa cooperativa tem. Não é de hoje a longo prazo. Eu convido toda a comunidade, de toda a região, que façam-se presente aqui, que se associem aqui, porque é maravilhoso. E esse foi o nosso quadro Cadê Meu Dinheiro desta semana, sempre com apoio da cooperativa Cicredi Ouro Verde. Cicredi Ouro Verde chegou agora no CPA. CPA. CPA.